Olá a todos os visitantes do canal, quando eu comecei a fazer esse canal eu não sabia que já tinha gente falando sobre o assunto mas daí eu fiquei sabendo que já tinha grupos, que já tinha outros canais falando sobre isso, inclusive falando contra a teoria foi bastante surpreendente pra mim e eu resolvi fazer um vídeo a favor dos que falam contra então é como desprovar a terra plana como é que a gente vai saber que as fotos que a NASA passam pra gente são verdadeiras ou falsas? pode ser só minha imaginação que eu vejo um Pluto em Pluto, Pluto o rei, o deus antigo do inferno, não sei então nos vídeos anteriores eu explico porque a gente consegue ver o sol só 12 horas por dia porque parte do planeta é escuro das outras 12 pelo ponto de fuga e pela atmosfera a gente não consegue ver o sol porém a lua ela está muito acima da atmosfera e o ponto de fuga dela coincide com o sol então é por isso que dependendo de onde você está no planeta você vai ver ela cheia, refletindo completamente o sol, inclusive meia noite então telespects, como a gente faz pra desprovar a terra plana? a gente vai precisar de três coisas primeiro é o balão de alta altitude pra escapar da atmosfera o máximo possível e pra atingir a máxima altitude que a gente puder segundo, a gente vai precisar de algumas GoPro's três pra ver 360 graus e uma quarta pra olhar pra cima caso a gente queira ver as estrelas ou os satélites, seja lá o que tem lá e terceiro e mais importante, a gente vai precisar da lua meia noite o balão precisa atingir a altura máxima por que isso é importante? se a terra é um globo a terra vai eclipsar completamente o sol à meia noite agora, se a terra é plana eu não estou desmitificando qualquer outra teoria que as pessoas têm mas se a terra é plana à meia noite, seria possível em um balão de alta altitude ver o sol no horizonte assim como a lua consegue refletir o sol então é assim que você desprova a terra plana então vamos lembrando, são três coisas, balão de altitude umas câmeras e uma lua meia noite bom, se inscrevam, compartilhem e até a próxima